Olá pessoal, dando continuidade a mais uma unidade da disciplina, é importante reforçar uma questão que já fora mencionada, que a nomenclatura direito comercial fora alterada com a entrada em vigor do novo Código Civil para Direito Empresarial. E esse representa um conjunto de normas e princípios que regem a atividade empresarial, disciplinando a atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços, exercida profissionalmente pelo empresário por meio de estabelecimento no interesse da coletividade. O Código Civil, no parágrafo único do artigo 966, restringiu o conceito de empresário, excluindo deste rol determinadas atividades. Além disso, somente podem exercer a atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da capacidade civil, com exceção do sócio incapaz, que tem a necessidade de dar continuidade à empresa, antes exercida por ele, enquanto capaz. Porém, neste caso, é necessário ser devidamente representado ou assistido, não podendo exercer a administração da sociedade. Também não podem exercer a atividade empresarial aqueles legalmente impedidos, como ocorre, por exemplo, com o falido não reabilitado, o servidor público no exercício de atividade pública em determinados casos, dentre outros. A empresa, por sua vez, segundo Valdirio Bugarelli, é a atividade econômica organizada de produção e circulação de bens e serviços para o mercado, exercida pelo empresário em caráter profissional através de um complexo de bens. Portanto, podemos afirmar que o empresário exerce empresa. Por este motivo, não é possível confundir empresa, que representa o aspecto dinâmico a partir da sua atividade, com estabelecimento, estabelecimento, que equivale ao aspecto estático e está relacionado ao patrimônio utilizado para o exercício da atividade econômica. O estabelecimento comercial representa, por este motivo, garantia para os credores. A partir do momento em que se identifica a atividade empresarial, obrigações legais são impostas ao empresário, as quais, quando descumpridas, podem gerar consequências na esfera administrativa, civil, tributária, trabalhista e inclusive penal. O direito societário, por sua vez, disciplina a associação de pessoas para a exploração de atividades econômicas. Nessa hipótese, há características básicas a ser identificadas, como a pluralidade de pessoas, a união de capitais, a participação nos resultados e o desenvolvimento de atividade econômica. A relação jurídica contratual fundamenta o direito societário. A partir de 2012, com a inserção do artigo 980-A no Código Civil, temos a empresa individual de responsabilidade limitada, EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não será inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país. As pessoas jurídicas de direito privado possuem autonomia em relação à personalidade jurídica, que difere de seus sócios. Porém, esta autonomia não pode ser utilizada para a prática de atos fraudulentos por parte dos sócios. Assim, com o objetivo de reprimir atos desta natureza, foi desenvolvida a chamada Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Essa teoria busca fundamentar a decisão judicial no sentido de afastar a existência da pessoa jurídica com a finalidade de responsabilizar o sócio ou o administrador que praticou o ato fraudulento devidamente comprovado. As sociedades empresárias são ainda classificadas segundo alguns critérios fundamentais. As sociedades empresárias podem ser denominadas contratuais, quando são constituídas através de um contrato social, como é o caso da sociedade por cotas de responsabilidade limitada, ou institucionais, as quais são constituídas através de um estatuto social, como ocorre com as sociedades anônimas. Quanto à responsabilidade dos sócios, as sociedades podem classificar-se como limitadas, como é o caso das sociedades anônimas e das sociedades por cotas de responsabilidade limitada. Podem ter ainda responsabilidade ilimitada, como por exemplo, a sociedade em nome coletivo e aquelas em que há a variação na modalidade de responsabilidade, como é o caso da sociedade em comandita simples e a sociedade em comandita por ações. Quanto à personificação, esta qualificação está relacionada à aquisição ou não da personalidade jurídica pela sociedade. A personalidade jurídica é obtida a partir do registro de seus atos no órgão competente, que no caso das sociedades empresárias é a junta comercial do Estado. Nesse sentido, há sociedades chamadas não personificadas, as quais não possuem personalidade jurídica em razão de não haver inscrição no registro competente. E as sociedades personificadas, que são aquelas que possuem personalidade jurídica em razão da existência de inscrição em registro próprio. Quanto à composição societária, as sociedades podem ser de pessoas, nas quais a confiança e a afinidade de cada sócio tem relevância, e por este motivo, em regra, a maior dificuldade no ingresso de terceiros como sócios, e em sociedades com essa característica. E ainda as sociedades de capital, nas quais as características individuais dos sócios são irrelevantes, prevalecendo a capacidade de contribuição econômica de cada um. As sociedades empresárias são subdivididas em sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples, sociedade por cotas de responsabilidade limitada, sociedade anônima e sociedade em comandita por ações. A sociedade em nome coletivo é aquela em que todos os sócios devem ser necessariamente pessoas físicas, e respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Entretanto, poderão estipular limites de responsabilidade pelas obrigações sociais entre si, mas que não terão quaisquer eficácia perante terceiros. A sociedade em comandita simples é aquela constituída por sócios que possuem responsabilidade ilimitada e solidária pelas obrigações sociais, e sócios que respondem apenas pela integralização de suas respectivas cotas, sendo denominados comanditários e comanditados respectivamente. A sociedade por cotas de responsabilidade limitada é aquela cujos sócios têm responsabilidade restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital. A sociedade anônima é aquela em que o capital social é dividido em ações, tratando-se de uma típica sociedade de capital, onde a responsabilidade é limitada ao valor de emissão das respectivas ações, e os participantes são denominados acionistas e não sócios. E por fim, a sociedade em comandita por ações, que segue as mesmas regras da sociedade anônima, com exceção da responsabilidade dos diretores ou gerentes, os quais possuem responsabilidade subsidiária, ou seja, somente são instados após a inexistência de patrimônio social, responsabilidade ilimitada e solidária em relação aos demais membros da diretoria. Além disso, dependendo da receita bruta, há as microempresas e as empresas de pequeno porte, as quais, de acordo com a Constituição Federal em seu artigo 179, possuem tratamento jurídico diferenciado, como forma de incentivo à sua Constituição. Em síntese, nesta unidade foi possível a compreensão do direito empresarial e as suas especificidades, como a identificação do empresário, o significado de empresa e estabelecimento comercial, que são conceitos por vezes confundidos, porém tecnicamente distintos. Além disso, o direito societário também foi discutido e a partir dele foram desmembrados suas características, classificações e espécies de sociedades empresárias. Bons estudos a todos ao final de mais esta unidade. Música 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 Música